Eu precisava do dinheiro, tive que me prostituir, né? Renato! Olha, ele não me daria 10 mil dólares se eu não abrisse as pernas, não é isso? Eu espero, tô com alto grau de esperança de conseguir algum tipo de licença na época eleitoral. Eu acho que na época eleitoral aqui eles vão começar a pegar pesado, viu? Vão começar a derrubar ação criminal, comentários diversos como eu já fiz aqui. Eu acho que eles vão começar a apertar em alta, viu? Será? A legislação do período eleitoral, ela é muito mais... O período eleitoral aí é quando? A eleição em que mês aí? Agora é outubro. Agora, novembro agora. Esse ano novembro é presidente. Será que eles vão inventar uma pandemia e eu não vou pra aí? Olha, você sabe que existe o plano, né? Que eles vêm deixando isso transparecer aos poucos da nova pandemia, né? Eles têm aos pouquinhos tentando deixar isso meio que no ar pras pessoas, dizer que vai existir uma coisa muito pior. Eles tentam colocar esse medo, mas pelo menos aqui, na região que eu tô, pô, é uma região que as pessoas são mais resistentes, são mais conservadoras, as pessoas não compram tanto essa narrativa. Mas em Nova York, por exemplo, é um lugar que todo mundo já compra mais isso, entendeu? Então as pessoas já... Espirrei, meu Deus, tô morrendo. Deve ser uma coisa... É, mas em Nova York, o Brasil vai ganhar de qualquer maneira. O problema são swing states, não é isso? O problema é Flórida. O problema é Nova York, Califórnia. Isso aí já tá no colo do cara, já tá... Já, mas eu acho que... O problema são cinco ou seis estados que definem eleição, não é isso? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Esse último ano foi um ano que muita gente mudou um pouco de posição. Assim, não tô dizendo que o esquerdismo e a lavagem cerebral acabou, mas existiu uma falência absoluta de alcance, de expectativa, que as pessoas acabaram falando assim, cara, peraí, não tem como isso aqui dar certo. Então... Se eles não trocarem de candidato, manterem o Biden vai ser uma lavada. Não tem como, ele tá... É impossível ele continuar, é impossível. Se ganhar a eleição foi fraude, então, não é possível. Não, já foi da outra vez. Todo mundo sabe que foi. Todo mundo sabe que ele nunca ganhou a eleição. É, mas os indicados de Trump traíram ele. Todos os indicados de Trump legitimaram a eleição na hora H lá. Pô, Trump manteve falte, os vagabundos todos comem, os caras da FBI fez igual ao Bolsonaro. Pelo menos ele admitiu que fez merda. Bolsonaro até hoje ainda fica dizendo que não indicou vagabundo, que o general Melancia não era vagabundo. Pelo menos Trump admitiu que fez merda. Não, os dois cometeram os mesmos erros. Os dois cometeram exatamente os mesmos erros. Mas eu também sou uma pessoa que vejo assim, eu acho que absolutamente eu prefiro mil vezes ter um governo republicano. A gente sabe disso. A gente sabe o mal do esquerdismo. É, mas Trump não é um cara republicano de verdade. Não é. Ele é um cara completamente fora da escala, né? Ele é um cara... Ele é um democrata há anos e anos, não é isso? É. Ele é um cara que caga pra porra toda, não considera porra nenhuma, não é isso? Não. E ele é um cara de business e ele é um cara que tem muitas alianças, assim. Eu acho que absolutamente eu prefiro que seja ele, tá? Eu prefiro que seja ele. Mas eu também não... Se não for, cadê, né? Pelo menos quatro anos ali, pelo menos dois dos quatro, os caras vão meter uma domiciliar, né? É, vão tentar, né? Vão tentar. Mas eu acho que ele... Eu não acho que ele vai ter o mesmo fim, ou o mesmo destino, vamos dizer assim, que o Bolsonaro. Porque diferente de Bolsonaro, Donald Trump vem de outra carreira. Ele é diferente. Ele não é um cara que veio da política. Ele é um cara... Ele tem alianças com gente muito grande, entendeu? Independente de lado, direita e esquerda, tem muita gente que é ligada a ele em outros aspectos. Pois é, como é o nome do celular do outro vagabundo lá, com o cara da Ilha do Sexo. Tinha um telefone de Trump... Tinha um telefone de Trump da família real e do Obama e de todo mundo, não é isso? Esse cara aí é um grupinho. Você sabe disso, Renata. A gente sabe que a pirâmide tem todo mundo aqui embaixo, aí você tem direita e esquerda. O direita e esquerda só tá no meio. Tem muita coisa em cima do direito e esquerda. Toda a história envolvendo o Jeffrey Epstein, muita gente no Brasil não conhece, não sabe o que nada disso significa, não sabe as pessoas envolvidas, não sabe o peso que isso tinha, quem esse cara era, o que ele representava no mercado financeiro e o que era a Operação Honeypot que acontecia dentro daquela ilha. E o que aquilo ali tinha? Quantas pessoas estão amarradas àquela história? A rainha da Inglaterra... A rainha da Inglaterra expulsou o filho favorito dela da família real. Exatamente. Deixou esse cara adúltero. O cara tinha a gravação do cara comendo uma mulher casada, bicho, com o compadre dele, e botou essa adúltera pra ser... Não é porque na rainha da Inglaterra, ele também é o líder religioso do país, bicho. O cara é o adúltero que comia mesmo em alta. A mãe dos filhos do... Ele padrinha dos filhos do cara, não é isso ou não? Sim, sim. Tipo assim, o negócio foi tão... O escândalo foi uma coisa tão absurda que a rainha-mãe expulsou da família real. O cara que frequentava a ilha, não é isso? O filho dela favorito. Exatamente. Botou outro filho merda adúltero pra ser rei da Inglaterra e líder da igreja, não é isso? Ela tirou o título dele silenciosamente, tirou ele das funções reais, deu a coroa pro outro, mas assim... Não dá enterro da mãe. Ele foi o único que matou em combate. Ele não tinha o direito de usar a farda. O cara tava com a roupa normal. Os outros caras merda que nunca matou ninguém, nunca foi pra guerra com 50 medalhas, parecendo a Coreia do Norte, não é isso? Sim, 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 exato. Mas assim, é aquele negócio. A monarquia, pra muita gente, é um espelho. E eu acho que as pessoas não entendem também até onde vai o poder da monarquia. Muita gente não sabe que em 1975 a rainha Elizabeth destituiu o Congresso inteiro australiano e colocou um monte de gente nova. Então, esse poder a monarquia tem. Você acha realmente que ela não vai passar um pano em cima de um escândalo sexual? É que as pessoas não prestam atenção nisso. Quantas pessoas na época... O primeiro indictment de Jeffrey Epstein, se não me engano, foi em 2008. Seguraram o que deu, né? Seguraram o que deu, né? Não, o que deu. E assim, quando a história dele veio à tona, eu lembro que eu perguntava pra um monte de gente no Brasil, tinha muita gente que não sabia nem quem ele era. Não sabia. E quando você começava a explicar a história, eu falava, mas o que isso tem a ver comigo? Eu falei, gente, é uma cadeia de acontecimentos e de pessoas que estão envolvidas em coisas e as pessoas não querem procurar e não querem um pouquinho mais a fundo pra entender esse pedaço da história. Então, a morte dele aconteceu, todo mundo disse que era um suicídio, o julgamento... 50 câmaras quebraram no mesmo dia. 50 câmaras quebraram no mesmo dia, todo mundo perdeu a memória, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu. Aí, depois, dois anos depois, aquela Ghislaine Maxwell, que era a madame dele lá, foi a julgamento. O que aconteceu no julgamento dessa mulher? Ao mesmo tempo que estava acontecendo o julgamento dela, todos os records foram fechados e a televisão ficou 24 horas por dia mostrando o julgamento de Johnny Depp com a briga de galinha que ele tinha com a namorada dele. Pois é. Então, ficou todo mundo prestando atenção. A cafetina que ia lá capturar as meninas adolescentes e ninguém quer falar sobre isso. Aí, ninguém quer falar sobre ela, ninguém quer falar sobre o que teve o vídeo. Você pergunta pra qualquer pessoa hoje, você sabe sobre o julgamento de Ghislaine Maxwell? A pessoa não sabe nem do que você está falando. Não, a Ghislaine Maxwell, qualquer americano sabe. A cafetina suprema, sem a cafetina? O quê? Mas eu digo aí, vá aí no Brasil, numa roda de amigos e fale assim, você sabe alguma coisa sobre o julgamento de Ghislaine Maxwell? A maioria das pessoas... Não, o Jeff Epstein, acho que a galera mais destruída sabe que é a Ghislaine... Mas aí, eu arrisco em dizer, Renato, que a porcentagem é pequena de pessoas que sabem isso, infelizmente. Porque o peso que essa história tem é muito maior do que as pessoas gostariam de emitir. Por trás de muita agenda política, existe a Operação Honeypot, que faz com que muita gente calhe a boca, que muita gente assine contrato, que muito lobista feche negócio. E ninguém entende por que essas coisas acontecem. Isso é uma coisa que... Andrew Tate falou outro dia, ele falou que a vida é resumida de uma sala de reunião com seis, sete pessoas. A vida de todos nós é decidida, sim. Isso, mas seis, sete pessoas que respondem a outras dezenas de pessoas. Ele não chega lá e faz o que ele quiser. Seja Alexandre de Moraes, Trump, esses caras não falam o que dá na cabeça deles. Eles estão na posição que estão... Exatamente as figuras que são apresentadas para a gente. É só isso. E eles estão na posição que estão porque tem uma série de colaterais e acordos por trás. Ninguém sobe num lugar assim, sem nenhum mérito. Exatamente. Política é uma palavra. Política é uma palavra reciprocidade, não é isso? Sim. Esses caras têm laços, não é isso? E a primeira lição lá da ação política do professor Olavo é que as crenças pessoais têm uma certa importância. Mas entre as crenças pessoais e as obrigações pessoais, a pessoa vai para a obrigação pessoal. Você primeiro vai pagar você vai pagar quem te colocou lá, não é isso? Se não, você não vai continuar nessa posição, não é? Exatamente. Você chegou a ver a série na época, House of Cards? Não, mas já me recomendaram bastante de assistir. Nossa, Renato, você tem que assistir porque na época House of Cards foi um hit porque foi a primeira vez que eles fizeram a série mostrando todo esse lado. O próprio Obama dizia que era fã disso aí. Se o cara era fã é porque a porra era realista. De verdade, assim, as duas primeiras temporadas você absolutamente vai adorar porque você vai ver toda a dinâmica do lado dos lobistas, dos laços, dos acordos, tudo que existe por trás no posicionamento de pessoas específicas, como cada partido funciona. Vale a pena. Tem também Billions que fala bastante de lobby e tal, mas é um pouco mais fantasioso, né? O Billions é uma coisa que já começa com o negócio de sadomasoquismo, a cena de sexo, de orgia, não é isso? Ah, não. Se eu não me exagero as coisas, não é isso? Não. House of Cards ainda foi feito num período onde não tinha esse apelo tão absurdo a putaria na televisão. Mas ele foca muito nesse lado, da orquestra e a engenharia política por trás do que a gente conhece como partidos. Eu acho que vale a pena que Kevin Spacey, apesar de toda a reputação dele pessoal, ele era um ator bilhante. Mas qual a reputação pessoal dele? É de comedor? De quê? Ah, ele foi banido de tudo, né? Ele foi acusado de ser um pedófilo, teve várias pessoas que acusaram ele. Mas sem prova, só a boca da galera, né? Três pessoas que testemunharam contra ele morreram dias antes de testemunhar. O processo dele, na verdade, assim, eles não conseguiram provar nada. Então, assim, será que é isso mesmo? Ou será que ele foi o cara escolhido nessa história? Porque todas essas acusações que surgem com essas pessoas que estão em relevância em um momento ou outro, elas tendem a acontecer 10, 15, 20 anos depois. Não tem como provar a inocência. Como é que você vai dizer? Você matou não sei quem há 10 anos atrás. Você não sabe nem onde você estava há 10 anos atrás. Então, Kevin Spacey é um ator estabelecido e a série House of Cards trouxe muita coisa tona. no auge e no sucesso de House of Cards, de repente, apareceu um cara dizendo que 20 anos atrás ele era novo e tinha sido molestado por Kevin Spacey no lugar XYZ. Aí aconteceu, mas não sei quem que falou que não sei o que lá. Então, assim, é tudo como se diz aqui hearsay. Você não tem como provar nada, só que aí você queima e mancha a reputação do cara e põe o cara nas notícias e você põe ele em blacklist e, assim, ninguém vai saber nunca porque ele foi o alvo naquele momento como várias pessoas são. a gente sabe que você não tem como. Ou você tem uma prova real ou então é um disse-me-disse. Aí conta o quê? O quão a sua reputação consegue sobreviver depois de uma acusação desse tipo. Tanto que ele fez uns vídeos depois na internet, depois, e ele meio que deu uma sumida. Então, ele entrou meio naquela época do Me Too Movement, que é o movimento que todas as mulheres, de repente, de Hollywood, resolveram dizer que todas elas foram molestadas. e isso porque estava 20, 30 anos de carreira e todo mundo falou, mas você não reclamou na hora, você continuou lá, fazendo tudo e ganhando dinheiro. Agora, 20 anos depois, alguém pegou no seu peito e fez 18 anos. Quantos por cento dessas atrizes não tiveram o que dar para chegar nas posições? Não! E fizeram anos e anos e anos. Só que depois de muito tempo, ah, eu quero dizer, que nem aquela mulher lá que foi no meio da premiação falar que sabia quando aquele cara foi preso... Como é que é o nome dele? Meu Deus. O dono da Miramar... Ai, gente, esqueci agora. Vai voltar na minha cabeça. Ela falou, ah, todo mundo sabia que isso acontecia, todo mundo isso e aquilo. Mas a pergunta é o seguinte, você trocou isso pela fama, não foi? Você aceitou isso naquele momento porque você queria ser famosa, não é? Você queria ser celebridade, não queria? Pois é. Então, aí entra sempre aquela discussão, ah, Raquel, você está sendo injusta com a vítima, mas ali não tem... ali é uma situação seguinte, todas elas foram sujeitas a isso porque elas queriam o quê? Ser famosas, não é? Você poderia a qualquer momento abrir mão e falar assim, eu não quero, eu não faço questão de ser celebridade, para ser celebridade eu tenho que me prostituir, eu não quero, eu prefiro vender laranja no sinal, mas ninguém quer vender laranja no sinal, não é? Então aí entra a pergunta. Mas Jesus disse que a maioria vai para o inferno, não é? A maioria vai para o inferno. O casamento do filho do rei. Mas tem algumas pessoas que comparecem, não é? Tem algumas pessoas que preferem vender laranja no sinal, né? Absolutamente, eu prefiro vender laranja no sinal, eu não me venderia sexualmente para ninguém por conta de carreira de fama, então eu sei a diferença do que é, mas por isso que eu não aceito a justificativa de eu não tinha outra opção, como muitas delas falaram, ah, eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer isso para conseguir o contrato, eu tinha que fazer isso para estar nesse filme, não, você não tinha, você escolheu estar ali, você escolheu naquele momento se prostituir. Eu precisava do dinheiro, eu tive que me prostituir, né? Renato, ele não me daria 10 mil dólares se você não abrisse as pernas, não é isso? Renato, não existe, ó, eu vou falar uma coisa para você, eu sou uma pessoa que eu não, eu nunca vou assinar embaixo da justificativa de eu não tenho opção, não existe eu não tenho opção, você não quer fazer outras coisas, você, você não tem emprego, não tem dinheiro, aqui, eu vou falar para você, aqui você, fleita hambúrguer, trabalha no McDonald's, qualquer lugar dele, você arruma um emprego hoje, agora. Uma pessoa ilegal, na tora, se não tem conta bancária, meter a cara de house clean, ele frequentar uma igreja, já vai ter house clean todos os dias, todos os dias, jardinagem, limpar piscina. Duas profissões aqui que vão tirar todo mundo da merda rapidinho, se você estiver disposto a fazer, para mulher, limpeza e faxina, para homem, construção civil. Agora, amanhã você está trabalhando e vai ganhar... Limpeza e faxina, mas se ela for boa, ganhar mais dinheiro, fazendo mão, pé, e como é? É mão, pé, Brazilian wax, não é isso? Brasilia wax, esse mundo, esse mundo é dominado pelas vietnamitas aqui, os salões de beleza é tudo isso de viagem. Você confia na higiene dessas mulheres brasileiras? Eu não, eu não vou, eu não vou jamais, jamais, de jeito nenhum, mas elas trabalham nisso aí, mas eu volto para o básico, limpar a casa, tem milionários aqui que não sabem pegar numa vassoura, você sabe fazer uma faxina direito? Não, e a limpeza de casa aí é 10 vezes mais só que aqui, você tem aspirador, você tem máquina para fazer tudo, as máquinas de lavar, Renato, desse tamanho, você mete tudo, as casas tudo com acondicionado, 24 horas, nem entra por acondicionado central, você não vai passar calor, não vai passar perrengue, não vai ter que estender roupa no varal, não vai ter que passar roupa, não vai ter que cozinhar, porque ninguém come comida que nem a gente come, você literalmente vai ter que tirar pó, aspirar o chão, passar um pano ali, 3 minutos, 3 horas, você já deu conta da faxina, quem já fez faxina no Brasil vai tirar isso aqui de letra, e construção civil para homem aqui também é muito mais fácil, porque os homens que são contratados para construção civil, você não vai ficar fazendo o esquema que os nordestinos fazem que a carregante não tem bloco para começar, é tudo drywall, mão e madeira, aqui é madeira, e assim, o que você vai fazer é reforma, arrumar gesso, é tudo de gesso, um ou outro encaixa, tudo é de encaixe, a janela se encaixa, a porta, parafusar, exatamente, é tudo assim, se você é o cara que sabe se virar na sua casa aí, aqui e paga bem, paga bem, todo o trabalho de obra e se você tiver licença, se você tiver as licenças, você ganha mais que o engenheiro, o problema é conseguir a porta da licença estadual, municipal, licença de energia elétrica, de tubulação, de não sei o que, de ar-condicionado, aí está pior do que adestramento, você vai de licença, meu irmão, o cara que tem a licença é que vai ganhar o dinheiro, o outro que vai fazer efetivamente o serviço vai ganhar 10, 20 dólares.